Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Alan, criador aqui do canal, e para mim é um privilégio compartilhar sempre aqui as dicas do meu cultivo de orquídeas com todos vocês. Pessoal, antes de eu falar um pouquinho sobre essa princesa aqui, eu já peço o seu like e também para que você possa se inscrever aqui no canal para sempre acompanharem aqui as dicas do meu cultivo de orquídeas e também as florações. Pessoal, eu não poderia estar deixando de fora aqui esse registro, tá? Dessa Falaenopsis aqui que eu super adoro, tá? E tem um motivo aí muito especial, né? Para ter esse sentimento aqui, eu por ela, né? Não que eu não tenha sentimentos, né? Que eu não goste das minhas outras orquídeas. Mas essa aqui eu comprei especialmente para sempre me lembrar de uma pessoa que é querida para mim, né? Então, mesmo que essa pessoa hoje não esteja comigo, ela continua sempre presente na minha mente, no meu coração. Não só no meu, né? Mas como aí das pessoas que também conheceram ela. Então, aí eu não poderia estar deixando de fora esse registro. É um vídeo totalmente diferente, não é um vídeo de cultivo, mas sim aquilo que a orquídea aqui traz, né? A minha memória. Essa aqui é uma Falaenopsis, tá? É Taisuco Milk. Adquiri, ela já tem mais ou menos aí, eu acho que uns dois anos, lá do orquidário Santa Clara, né? E eu adquiri ela exatamente por conta da coloração dela, né? Desse vinho e branco. Algumas pessoas aí que eu já vi na internet falam aí que ela é avermelhada. Só que eu não encaro ela sendo uma cor vermelha, tá, pessoal? Mas, mesmo assim, quando eu vi ela lá no site, eu falei, não, eu quero ela para a minha coleção. Bom, e toda vez, tá, pessoal, que essa orquídea aqui, ela está florida, eu sempre tenho aí a lembrança, né? De uma pessoa que foi muito querida para mim, que é a minha mãe, né? Então, toda vez que eu olho aqui para ela, sempre vem coisas muito boas na minha memória, né? Já perdi a minha mãe, tem aí seis anos, né? E a mãe, ela é a base de tudo na vida de um filho, né? Então, quando uma mãe falece, é como se o filho perdesse totalmente a identidade, né? E é exatamente assim que eu me senti por vários tempos, né? Só que a vida, ela não para, ela continua. A gente devemos continuar a seguir o caminho aí. A vida, infelizmente, é essa. Sempre há perdas irreparáveis. Porém, nesse meu cultivo de orquídeas, eu quis exatamente aí deixar uma homenagem à minha mãe, né? Então, toda vez que essa orquídea aqui, ela está florida, eu sempre olho para ela, né? E chamo ela pelo nome da minha mãe, né? Então, eu chamo ela de Sueli, né? Que é o nome da minha mãe. Então, a saga Fala Enopsis aqui, ela sempre está florida. Então, toda vez que eu olho para ela, eu vejo a cor dela, é como se a minha mãe estivesse presente aqui no meu orquidário, né? Então, assim, eu aprendi uma coisa incrível estar dentro desses seis anos sem a minha mãe, que é realmente só morre quem é esquecido, né? Enquanto você lembrar da pessoa, do cheiro dela, da voz dela, de tudo que vocês faziam, realmente essa pessoa ainda não morreu. Ela continua viva, né? E, independentemente de qualquer religião, tá, pessoal, sempre há uma esperança, né? Para aquelas pessoas que já foram. E quero deixar também registrado aqui nesse diário, né? Minha mãe, ela era uma pessoa que realmente depositou muita fé em Deus, né? Na Bíblia. E ela tinha uma esperança maravilhosa com ela, uma esperança que eu também compartilho com vocês aí, que era a esperança da ressurreição, né? Acredito, sim, que em breve, né? Deus, Ele vai dar um jeito na humanidade, vai consertar todo o estrago que está nesse mundo. E, em breve, né, aquelas pessoas que já morreram vão voltar, né, a viver. Vão ter a perspectiva, novamente, maravilhosa, né? Vão ter aí, né, pessoal, a perspectiva maravilhosa de voltar a viver e nunca mais morrerem, né? Então, é uma garantia segura que Deus dá através da Bíblia Sagrada, né? Então, não é religião que falou, não são homens que estão falando, é a Bíblia a palavra de Deus. Então, toda vez que eu vejo essa orquídea aqui no meu orquidário florida, sempre tenho isso comigo, né? Então, eu fico muito feliz de poder homenagear minha mãe dessa forma. Então, devemos, lógico, que homenagear, parabenizar, falar que amamos, abraçar, beijar, sempre quando a pessoa está viva. Porque é fácil, quando a pessoa já não está mais entre nós, irmos em redes sociais, fazer de alguma forma aí, a pessoa ser notada. E a pessoa já não está mais aqui pra ver nada. Mas, graças a Deus, eu também pude falar o quanto eu amava minha mãe, né? Dentro dos 22 anos que eu estive com ela, tanto eu quanto os meus irmãos, podemos demonstrar isso, não só com palavras, aliás, mas também com ações, né? E agora eu posso ficar tranquilo, né? Que mesmo eu fazendo esse vídeo aqui, apenas pra deixar registrado aí essa forma de carinho que eu tenho por ela, eu sei que não é uma coisa em vão, porque eu sempre fiz isso com ela em vida também. Mas, hoje me deu vontade de vir aqui e postar esse vídeo falando aí sobre a pessoa maravilhosa que ela foi, a saudade que ela deixou, o buraco enorme que nunca vai ser reparado. Mas, eu deixo aí pra vocês, tá, pessoal? Esse vídeo aí, falando um pouquinho aí do que aconteceu já comigo, da perda, que faz muita falta pra mim e que traz boas lembranças, né? Então, aí, enquanto você lembrar da pessoa querida, da pessoa amada, realmente ela nunca, de fato, está morta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero ver vocês aí num vídeo futuro. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.